Olá amigos e amigas do canal Pomado Washington, tudo bem com vocês? O mix está ótimo. Pessoal, eu estou aqui no berçário onde eu fabrico as minhas mudas, para vocês verem aqui como estão. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui atualizando as nossas mudas de pitagas, que estão aqui. Vou mostrar uma por unha o desenvolvimento delas. Mas peço primeiro que vocês deixem seu like aí, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Pessoal, vou começar por essas aqui. Essas mudas, pessoal, eu coloquei aqui tem poucos dias. Elas foram resgatadas de um lixo. A pessoa cortou essas plantas aqui, jogaram fora e nós acabamos pegando lá, olha para vocês verem, umas mudas bem bonitas. Essa aqui mesmo é ter, quer ver? Mais de dois palmos de tamanho. Olha que beleza. Eu acredito que seja da polpa branca. Vermelha e da polpa branca. Aí eu deixei elas aqui enraizando, e logo nós vamos estar plantando lá no pomar. Ou então está usando elas como cavalo, né? Para enxerto. Agora voltando aqui nas pitaias raras, vamos ver como está o desenvolvimento dela, né? Começando por essa aqui, olha. Olha que beleza. Já soltou um... Broto aqui, né? Brotação nova aqui, olha. Bem bonita. Essa é a cebra, a... Não me engano, a paloura. Essa é a paloura, gente. Bem bonita, olha. Outra aqui que já deu um brotinho e já está dando outra aqui, galera. Soltando raiz. Essa está bem mais apressada que as outras. Essa aqui é a purple haze, olha. Purple haze. Continuando. Mais outra que soltou o broto aqui. Essa aqui é a Delight, gente, olha. Lembrando que eu vou deixar aí, na descrição do vídeo aí, no cartão do vídeo, a data que eu adquiri, viu, gente? Essas plantas aqui. Vocês vão ver lá, acessar o link lá, e ver quando eu adquiri essas plantas aqui. E ver o tempo da brotação já. Vocês estão calco, bom. Aqui, galera, a pitai é bem rara. Essa aqui eu acredito que poucos tenham ela. Essa aqui é a black africana, olha. Ela também já soltou uma brotação nova. Olha que beleza. Muito bonita, hein? Aqui eu tenho duas AX, gente. Essa e essa. Essas duas aqui são AX. Interessante delas, galera, que as duas soltou as brotações, né? Essa soltou uma brotação primeira, que já está bem maior. Essa soltou depois. O interessante é que ela soltou bem na pontinha, as duas. Que interessante. Aqui no fundo, galera, eu tenho duas Maxupa. Essa e essa outra aqui. Elas não soltaram brotações ainda. Acredito que elas sejam mais tardias, né? Então, por esse motivo, ainda não soltou brotações. Aqui no fundo eu tenho duas Imperial. Essa aqui está com a brotação maior, né? E essa outra aqui. Essa outra aqui está com a brotação menor. Essa aqui. E, para encerrar, temos aqui duas Cebras, gente. Essa e aquela ali, ó. Essa aqui ainda não soltou nenhum outro tipo de brotação. Porém, essa outra aqui está começando agora, galera. Começando a soltar uma brotaçãozinha aqui, ó. Então, essa aí. São só as pitaias raras, né? E as pitaias aqui que eu resgatei. Logo, a gente vai estar fazendo um vídeo lá, plantando lá no pomar. Se você não gostou do vídeo, então, deixe seu like aí. Deixe seus comentários aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.